Bom, de tempo em tempo eu faço um vídeo de planejamento, então vamos planejar mais alguma coisa. Meu rig está pronto, ou seja, eu consigo posicionar o meu personagem. Então se eu pegar esses bones, todos os vértices estão já com os parentescos, eu já consigo animar, por exemplo, a saia, o tecido, o cabelo. Então assim, eu tenho bastante controle aqui do personagem. Eu posso ter mais controles, mas não é necessário. Você faz os controles que são necessários, você não faz os controles para tudo. Então o rig está ok, então agora eu posso pensar no render. Aqui, nesse personagem, eu já fiz algumas configurações que servem como render. Porque em algum momento eu estava testando o shader, então o meu personagem tem o shader, e eu queria testar o acabamento desse shader na iluminação. Então eu criei uma backlight, deixa eu desligar aqui a interface, eu criei uma backlight que desenha o contorno para mim, e criei uma keylight que faz a iluminação do personagem. E também eu tenho uma câmera aqui, que é hábitos de ter sempre uma câmera, para poder testar as coisas de enquadramento, e fazer post de processo no Instagram, alguma coisa assim. Então eu tenho uma câmera, mas isso aqui está um pouquinho afastado do concept. Então, deixa eu voltar aqui no concept para ver o que eu tenho aqui. Então esse é o meu conceito original. Eu não quero fugir demais dele, né? Então eu tenho que pensar que eu tenho esse acessório aqui, que é a espada, e esse acessório aqui, que é a tocha, que eu tenho que pensar se eu vou incluir eles, e como que eu vou fazer se eu for incluir. Então é uma coisa que eu tenho que decidir. Para aula teórica de render, eu não preciso deles, então talvez eu faça um render sem ele. E eu tenho que pensar na iluminação ao redor dela, porque aqui é um fundo branco, mas se eu colocar ela no fundo branco, eu não sei se vai ficar tão legal assim, eu não estou pensando em fazer ela num fundo escuro, com o spot de luz, né? Ao invés de fazer um fundo infinito branco, eu vou fazer um fundo infinito preto. Porque eu mudei muito a paleta de cor dela, né? Ou seja, ao invés de fazer ela só com esferográfica laranja, que é o que é esse desenho, né? Que é caneta preta. Esferográfica laranja, eu fiz ela azul, né? Então, e com a roupa toda escura. Então talvez seja interessante manter essa coisa e deixar que o branco do cabelo e o azul da pele sejam o destaque do render. Então, na hora que eu penso na paleta do render, eu estou pensando que isso já está, de certa forma, funcionando aqui no blender, né? Ou seja, já funciona que o destaque são os detalhes amarelos, o cabelo branco, a pele azul, isso aí salta em relação ao resto, né? E acaba que o preto aqui, porque ele não é 100% preto, ele vai virar um tom de cinza escuro, mas eu vou ter o fundo mais escuro ainda, né? Então é algo que eu posso pensar no processo de render dela. Para isso, mesmo que eu não faça os acessórios, eu vou precisar fazer um cenário, né? Então, eu preciso fazer, no caso, o cenário que pode ser um fundo infinito. O fundo infinito é aquelas estruturas curvilinhas que a gente põe no fundo de um estúdio, tá? Ele não é infinito, de verdade, ele acaba. E eu tenho que pensar se eu vou fazer os acessórios. E esse é o plano dessa semana.